Um pouco da minha ida, do hobby para a profissão, ela se deu também acho que até com um pouquinho de estar envolvido com a serva paulista, que acho que foi fundamental para isso. Comecei a fazer cerveja em 2009, fiz aí umas 60, 60 bateladas em casa com vários amigos meus e aí no final de 2011 eu já estava auxiliando a serva paulista, tanto aqui na cidade de São Paulo, até um movimento um pouco mais interessante. Já estava bastante envolvido, aprendendo bastante, estudando bastante, lendo muito livro. Acho que todos esses fatores aí contribuíram bastante para ingressar na cervejaria nacional, que foi o meu primeiro trabalho. O que mais me impressiona assim é como as cervejarias estão se profissionalizando e crescendo. Eu tenho clientes que estão comigo desde o começo de 2015 e você vê o investimento que as cervejarias continuam fazendo. Não tem lugar melhor para você escolher a sua cerveja do que no bar da fábrica. Vai ter um acesso diferente, vai ter uma comunicação diferente, eu sempre brigo por isso. A logística sempre vai ser um problema no mundo cervejeiro, em tudo quanto é canto. Mas o segundo pior problema para mim é a comunicação. As pessoas explicarem direito, as pessoas ensinarem. O estudo nunca para. Você tem aí hoje muita gente formada, muita gente no mercado. São poucos os que continuam estudando, que continuam buscando informação, continuam se atualizando. E o mercado precisa desse cara, precisa desse cara que tem essa sede de conhecimento. E trabalhar com cerveja fora do seu eixo central, que é a produção, venda, distribuição, é sempre um desafio. O que eu faço hoje? Eu trabalho como jornalista, produzindo conteúdo, muitas vezes para empresas, para cervejarias, distribuições. E trabalho também com serviços de sommelier de cerveja. Então são sempre áreas excessórias. E hoje o mercado ainda parece não estar tão maduro ou tão ligado para essas outras áreas. E é sempre um desafio. É meio que matar um leão por dia.